Zero quilômetro, tem uma marca ao lado da outra aqui na Homer Multimarcas. E ainda com a garantia do menor preço, zero quilômetro aqui já está com o IPI reduzido. E ainda tem aquela média, não tem? Ah, sim, o seu veículo com problema de pagamento, despesas revendas pagas para poder revender, despesas final. A Homer está pagando na média, o seu usado no zero quilômetro é a menor diferença em São Paulo. 10% de entrada tem financiamento, Homer Multimarcas, Avenida Doratório. 3656 no Parque Estão, Lucas, o telefone 6911-6777. Homer Multimarcas.